Você não paga nada para poder prestigiar um evento e lá você vai encontrar uma variedade de comidas típicas que aí sim, comprando, você acaba ajudando as instituições que estão ali, como por exemplo, o Hospital Santa Marcelina, Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, entre outras instituições. E do mais, você leva a família para se divertir, presenciar apresentações lindíssimas, grandes espetáculos. Aproveite e compareça no Porto Velho Shopping. Inclusive, para deixar você com gostinho de Quero Mais, nós vamos mostrar que a programação continua. Tem muitos shows musicais, apresentações de quadrilhas juninas e nós vamos trazer aqui agora como foi a apresentação da quadrilha Jucadiro que aconteceu na última noite. Confira. E mais uma noite de grande festa. É o Porto Velho Shopping trazendo entretenimento para a população. E a programação continua recheada com várias atratividades, shows musicais e, é claro, as apresentações das quadrilhas juninas. Vem com a gente! E uma das estrelas é a quadrilha Jucadiro que se prepara para mais uma noite de apresentação. E eu vou conversar com um dos personagens principais da quadrilha. E já está ansiosa, com certeza. Pode ser várias apresentações, mas sempre tem aquele frio na barriga. Sempre, sempre. Parece sempre que é a primeira vez. Nunca é a segunda, sempre dá borboletas. Sensação de... Inexplicável. É inexplicável. Como é que é participar da quadrilha Jucadiro? Conta um pouquinho da tua história, desde quando que você participa? Meu primeiro ano. Minha primeira vez como velha. Já dancei em outras, mas aqui na Jucadiro está sendo fenomenal. Tipo assim, não tem explicação o que eu estou sentindo em ser personagem esse ano. Aqui é minha parceira, que logo depois da flor eu fiquei sem parceiro. Mas de repente arrumei ela, que aceitou ser minha parceira, ser meu velho. E nós estamos aí em todas. Então vou conversar também aqui rapidinho com o velho da quadrilha. É a primeira vez que você participa também? Seu Dodô aqui, né? Terceira participação em Cacau também nós fomos. Aqui é a terceira vez. Maravilhoso estar na quadrilha Jucadiro. É uma honra dançar para a Jucadiro. Maravilhoso. Muitas pessoas acham que é só dançar, só se apresentar na quadrilha. Não. Tem toda uma emoção. Tem amor envolvido junto. Tem que ter amor, tem que ter paixão pela dança, por tudo. Então é maravilhoso nós estarmos aqui participando, mas na segunda participação aqui neste lugar. Eita, eu estou aqui junto com a Adriele, que já está aqui, olha só, já se esquentando. Maninha, como é que é dançar com esse vestido um pouquinho pesado, nesse calor? Fala um pouquinho da adrenalina também. Você está numa personagem maravilhosa, né? Também. Sim, como sempre. Ai, é muito incrível, né? Uma artista como eu, assim, né? E chegou o grande momento. Quadrilha Jucadiro entra na arena esbanjando energia e muita alegria para o público que veio prestigiar mais este evento. Eles se vieram representando os tempadores de alma, a temida morte. A agremiação junina da adversidade rondoniense Jucadiro, fundada em 2018, conquistou seu espaço no cenário das quadrilhas juninas de Porto Velho. A quadrilha vem acumulando sucessos e experiências nestes anos de existência. O grupo folclórico foi fundado por três amigos, Gilmara Lopes, Raimundo Veloso e Evaldo. Este ano, a diretoria trouxe para a edição do Arraial, do Flor do Maracujá, o tema Ter medo é normal, manter a fé é preciso. O comando nele! Márcio Lampião, Gabriel! Minha barra bonita é Jéssica! Vale destacar que cada traje é concebido com base no tema escolhido. Com detalhes que guiam a confecção das roupas, garantindo que cada personagem conte sua própria história através da indomentária. E vamos aproveitar também e falar um pouco sobre os principais personagens. Entre eles, o padre, que tem uma função importantíssima na quadrilha, especificamente da Jucadiro. O padre simboliza a fé e esperança, unindo os noivos em matrimônio para simbolizar o sacerdócio com oficialização do casamento, representado pelos casais de velhos, como pais do noivo, além do juiz e escrivão que conferem a legitimidade do casório. É festa junina, a tradição sendo fortalecida pelo Porto Velho Shopping, no Arraial Bela Madeira 2024. O público tem aprovado. Muito legal, é bom que enriquece, né? A nossa cultura aqui, muito bom. A joia, a banda e mais. Maravilhosa a festa. Eu confesso que a gente tem um trabalho que a gente faz com o NAC, lá com o nosso querido Isaías, o Sidney. E realmente a festa aqui, maravilhosa, surpreendente, viu? Muito boa. Parabéns aos organizadores, né? E para você que ainda não veio prestigiar o Arraial Bela Madeira, vem que ainda dá tempo, pois o evento se estenderá até este final de semana. Senhoras e senhores, prepare-se um grande momento nesta noite. É, Bela Madeira e nós da Rondovisão TV, a TV de Rondônia, afiliada à Band aqui no Estado, vamos estar fazendo transmissão hoje à noite, a partir das 9 horas da noite. Você pode acompanhar também o espetáculo aqui pela telinha da Band. Todas as informações, os bastidores, as comidas típicas, a preparação, a apresentação, toda a nossa equipe levando as informações para você ao vivo, porque onde tem eventos em Rondônia, a gente está lá também levando na TV as informações.